Fala, fala galerinha! Como é que cês tão? Cês tão bom? Pessoal, estamos de volta, galera, com a nossa série de Farm Simulator, viu? Aqui na fazenda, pessoal, e também no mapa aqui, Agro Sorrisse, viu? Galera, hoje vamos fazer o transporte do nosso soja, beleza? E terminar, galera, a colheita. Falta bem pouco aqui pra gente terminar essa colheita aqui do soja, viu? Porque, galera, no próximo episódio aí, vamos fazer uma correção nesse campo aqui, beleza? Beleza? Vamos ter que... Ih, rapaz, eu tenho que abastecer essa colhedeira aqui, hein? Vamos ter que fazer o seguinte, vamos ter que fazer a correção de solo, viu, galerinha? No próximo episódio, ok? A gente vai fazer uma aplicação de calcário. E, cara, como a gente não tem um arado, viu, galera? Ou a grade niveladora, vamos ter que subsolar o campo de novo, beleza? Mas, então, é isso, viu, galerinha? Pessoal, primeiramente aí, muito obrigado, viu, de coração mesmo aí, galera, pelo apoio, viu, de vocês e pelo incentivo de vocês aí com o nosso canal, viu? Eu só tenho a agradecer, pessoal, a cada um de vocês. Muito obrigado mesmo, viu? Galera, não se esqueça também, pessoal, de seguir a gente lá no Instagram, ok? Galera, de vez em quando, de vez em quando eu posto publicações lá de Farm Simulator, ok? Que, no caso, é publicações aí de trator, colheitadeira, no Farm Simulator, beleza, galera? Deixa eu só dar uma abastecida aqui nessa colhedeira aqui, pra gente voltar pra terminar aquela colheita ali do soja, viu? E, rapaz, eu tenho que ver se o caminhão encheu. Acho que o caminhão não encheu ainda não, viu? Tem que colher mais um pouquinho pra encher o caminhão, ok? Mas, bom, o episódio de hoje vai ser isso mesmo, pessoal. Só a gente aí terminando a colheita e fazendo aí o transporte aí do soja, ok? Galera, depois que a gente fazer a correção no solo, que no caso aí, cara, depois daqui uns dois episódios, vamos fazer o plantio do milho, ok? Cara, falando aí com vocês, galera, eu tô querendo comprar uma colhedeira, uma colheitadeira nova, ok? Porque essa daqui, pessoal, o local aqui, ó, esse é onde é que ela despeja o grão, é baixo, pessoal, não alcança o caminhão. Aí, cara, às vezes fica meio bugado, fica meio estranho. Então, por isso que a gente vai comprar uma nova colheitadeira, ok? Mas, galera, pensando bem também, falando aí com vocês, é por causa de pouca diferença mesmo, viu? Talvez se fosse um pouquinho mais alta essa colheitadeira aí, ficaria com a gente, pessoal, até a colheita do arroz, viu? Mas, fazer o que, né, pessoal? É assim mesmo. Devagarzinho a gente vai se ajeitando, né? Rapaz, mas, cara, que, né, galerinha? Vambora aí fazer a colheita aí desse soja. Ainda bem que falta pouco, né, pessoal? Não falta muito, não. Mas, falando em vocês, viu, galera, cara, com uma colheitadeira maior seria bem mais rápido, né? Mas, fazer o que, né, pessoal? É assim mesmo, não tem jeito. Então, vambora aí fazer a colheita aí, viu? Uma sojinha aqui. Estamos aí praticamente terminando já já a colheita. Falar nisso, eu tenho que até dar uma olhada aqui no caminhão, viu, pessoal? Pra ver como é que tá. Eu acho que falta bem pouco pra encher o caminhão, viu? Aí a gente faz essa colheita aqui do soja. Cara, eu tava pensando, pessoal, depois que a gente colheu o feijão, dessa vez a gente tem que plantar o milho, né? Quem sabe dessa vez a gente consegue, né, pessoal, colher o milho. Porque, galera, não sei se vocês viram no episódio aí retrasado. Uns episódios atrás, né, galerinha, a gente tinha plantado o milho, só que, pessoal, nem conseguimos colher, viu? O milho aí acabou estragando. Mas, cara, foi porque eu passei muito tempo, pessoal, sem... Sem olhar, né, pra ver como é que tava. Aí eu acho que ele acabou amadurecendo bem rápido, né? E eu tava avançando o tempo. Eu acabei que nem olhei pro... Pro mapa pra ver como é que tava. Se já tava pronto pra ser colhido, né? Aí, por isso, deve que acabou estragando o nosso milho. Mas, ok, né? Cara, o soja eu acho que deve tá num preço legal, viu, pessoal? Vai dar aí pra gente fazer um puxa aí do soja. E, claro, né, tomara que o soja renda. Porque a gente precisa que... Que ele fique num valor legal, né, galera? Pra gente comprar nossa colheitadeira. Ok? Mas, então, é isso, né? Vambora aí acelerar nossa marceizona, hein? Tinha uma colheitadeirinha aí que... Cara... A gente acabou herdando ela, né, pessoal? Herdamos a fazenda. E também herdamos essa colheitadeira. O trator, pessoal. Que tinha também a gente... Vendeu o trator. Como a gente tinha comprado outro John Dizinho daquele. Aí a gente vendeu um e ficamos só com um John D. Aí acabamos comprando outro trator, né? Pra trabalhar com o implemento frontal. Mas é ok, né, galera? Não tem jeito, é assim mesmo, né? Vambora. Chama. Dá-lhe colheita aí, né? Ô, galera. Mas falando negócio pra vocês. Com o caminhãozinho, pessoal. Vai ser muito bom pra gente, viu? Mas se você tá doido, vai ser muito bom mesmo. Porque, galera... Cara, com o caminhão vai ser bem mais rápido, né, pessoal? A gente tá vindo com o trator. E, cara, aí que demora, né? Inclusive... Inclusive... Inclusive, eu acho que, cara... Com... Essa máquina aqui, eu acho que já dá pra encher o caminhão de soja, ok? Aí, ó. De um jeitinho. Tá vendo, galera? Por isso que a gente vai comprar uma outra colheitadeira. Porque... Esse local aqui, onde ela despeja o grão, é muito baixo. E acaba... Enganchando, né, galera? Na carroceria dos caminhões. Será que já encheu o caminhão? Já tá cheio, já, ó. Claro, né? É pra mesma cooperativa, pessoal. Que a gente... Fazer o transporte dos grãos, né? Cara, eu vou passar por aqui mesmo. Aí. Só reduzir aqui, né? Pra não bater no pé de árvore. Aí. Aí, ó. Chama. Vambora, galera. Vambora, hein? Tomar aqui esse sarginho aí. Renda, né, pessoal? Aí. O caminhão é bem rápido, né? Olha só, pra vocês verem. Já estamos praticamente aqui na sede, já, ué. Oh. Aqui na cooperativa, já? Chama. Aí. Chegamos aqui na cooperativa. Agora vamos ver aqui quanto que vai dar aí de soja aí, hein? Será que o sojinha valorizou? Ô, galera. Mas falando em vocês e o caminhãozinho ajuda, né, pessoal? Você tá doida pra isso? Ajuda demais, galera. É, eu acho que vai dar um dinheirinho até bom, né? Tá bom. Provavelmente aí, pessoal. Cara, depois da colheita do... Rapaz, eu acho que não vou comprar a colheitadeira por agora não, viu, pessoal? Aqui o campo que eu quero comprar, pessoal, é esse campo arroizeiro aqui, ó. Cadê esse aqui? Esse aqui, ó. E olha só quanto que tá o valor dele. 96 mil, pessoal. Cara, a gente vai fazer o plantio aí de um feijão. Se o feijão tiver valorizado... Cara, vai ser bom. Agora que eu fui perceber uma coisa. Não podemos, pessoal. Não podemos plantar milho. Eu ia plantar milho, mas, cara, a nossa colheitadeira não consegue colher, pessoal. Agora que eu fui parar pra pensar nisso, viu? A nossa colheitadeira não consegue colher o milho. Então, a gente vai ter que variar aí entre o... O... O soja e o feijão. Ou... Faz o seguinte, a gente compra a semeadeira. Comprar a semeadeira, viu? No lugar da colheitadeira, a gente compra a semeadeira. Porque daí a gente vai ter mais opções aí de... De grão pra gente plantar. Aí planta uma aveia ou uma... Uma cevada. Ok? E eu acho que vai ser mais interessante a gente comprar uma semeadeira agora. Porque a semeadeira não tá tão cara. Cara, aí depois... Que a gente comprar o campo... A gente compra... Uma nova colheitadeira, viu? Porque, galera, o preço de uma colheitadeira aqui... Cara, tá valorizado demais, mano. Você tá doido. Só se aparecer em veículos usados, né, galera? Se aparecer em veículos usados, vai ser bom demais pra gente. Só que é difícil, galera. É difícil demais de aparecer e você tá doido. Mas tá bom, né? Chama. Parar o caminhão aqui, né? Que tá bom. É, que tá bom demais. Vambora terminar essa colheitadeira aí do soja, né? Chama. O, galera, vai ser mais interessante mesmo a gente comprar uma semeadeira mesmo, viu? Parando pra pensar. Inclusive, eu vou até dar uma olhada aqui quanto que tá o preço aí de uma semeadeira. A semeadeira, eu acho que tá num valor legal, viu? A gente vai ter que segurar um pouquinho pra comprar a nova colheitadeira, viu? Aí a gente compra o campo. Aí depois que a gente comprar o campo, compramos a colheitadeira, ok? Ó, tem uma semeadeira aqui com um preço legal, ó. Essa daqui também. Essa daqui seria mais interessante, né? Fazeria mais sentido comprar aquela, né? É isso que vamos fazer, viu, galera? Vamos comprar aí primeiro uma semeadeira. E mais pra frente, pessoal. Mais pra frente. Depois que comprar o campo, compramos a colheitadeira, viu? Isso vai ser mais interessante, ok? Mas então é isso, né? Vambora aí fazer essa colheita aí, hein? Chama. Inclusive, a colheitadeira aqui já tá quase enchendo. Eu vou aproveitar que o caminhão já está aqui perto. E já vamos dar uma esvaziada nessa colheitadeira aqui, né, turma? Essa máquina aqui, ela já tá precisando aí de um conserto, viu? Pra fazer a manutenção dessa colheitadeira, viu, pessoal? Porque, cara... Já passou da hora. Já faz um bom tempo que a gente tá colhendo com ela aí. E nada de fazer a manutenção na colheitadeira, né? Então a gente precisa, pessoal, obrigatório aí, a gente já fazer a manutenção nessa nossa colheitadeira, viu? Mas ok. Vambora, né? Chama. É, galerinha. Estamos aí praticamente aí já terminando a colheita aqui do soja. Vamos mesmo aí só fazer o push desse resto de soja que ficou, viu? Até que deu uma quantidade legal de soja, viu, pessoal? Não deu pra completar o caminhão, né? Mas tá bom, né, pessoal? Tá bom até demais. Você tá doido, ó. Mas ok, né, pessoal? Vambora, viu? Vambora fazer o push desse soja aqui. E, cara, essa colheitadeira aqui dá pra gente ficar com ela mais um pouco ainda, viu, pessoal? Dá pra trabalhar com ela ainda mais um pouquinho, viu? O soja não rendeu tanto, mas tá bom, né? Rendeu até demais. Você tá doido, ó. Mas ok, né, galera? Vambora aí deixar a nossa colheitadeira ali. Inclusive, vamos fazer a manutenção nela aí no próximo episódio, ok? Pra poder a gente logo, logo iniciar a colheita aí, quem sabe aí, do feijão, né? É, provavelmente aí no próximo episódio aí. Depois que a gente fazer a correção do solo. Chama. É, tá bom, né? Tá bom até demais. Você tá doido. Vambora dar uma acelerada aqui. Chama. Chama. Vambora, galera. Vambora, hein? Aí, ó. Aqui sim, né? Você tá doido. Aí. Vambora, ó. Chama. Chama. Aí. É, tá bom, né, pessoal? Tem o dinheirinho aí até bom. Então a gente vai economizando, né? Só vamos gastar praticamente pra comprar aí a colheitadeira. Oh! A semeadeira, beleza? Aí a gente vai juntar um pouquinho pra gente poder fazer, pra poder comprar um novo campo, né, galera? Mas, ok, né, pessoal? Tá bom. Conseguimos até uma verbinha boa aí. Tá bom demais. Você tá doido. Mas, então, é isso, viu, galerinha? Se vocês curtiram o vídeo aí, se inscrevam no canal, galera, deixa o like, compartilha com os amigos, beleza? Deixa a focinha pra gente. Tamo junto, viu? Muito obrigado aí, viu, galerinha? Cada um de vocês aí. Pelo apoio, pelo incentivo de vocês com o nosso canal, viu? Muito obrigado mesmo. Tamo junto, galera. Valeu. Falou. Fui.